Vem cá meu amor, vem cá, vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá meu amor, vem cá, vem cá, eu não vou te abandonar. Eu briguei com meu amor, mas estou arrependido, toda hora e todo instante ela não sai do meu sentido. Eu briguei com meu amor, mas estou arrependido, toda hora e todo instante ela não sai do meu sentido. Vem cá meu amor, vem cá, vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá meu amor, vem cá, vem cá, eu não vou te abandonar. Eu confesso que errei, venho lhe pedir perdão. Se você me perdoar, te darei meu coração. Eu confesso que errei, venho lhe pedir perdão. Se você me perdoar, te darei meu coração. Vem cá meu amor, vem cá, vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá meu amor, vem cá, vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá meu amor, vem cá meu amor, vem cá, eu não vivo sem você. Se o amor matar a gente, desta vez eu vou morrer. Meu amor vem para mim, eu não vivo sem você Se o amor matar a gente, desta vez eu vou morrer Vem cá, meu amor, vem cá Vem cá, eu não vou te abandonar Vem cá, meu amor, vem cá